Economia na Argentina, pode ser, Alangani? Pode ser, vamos lá pra Argentina. A inflação voltou a acelerar por lá, em agosto, e atingiu 236% em 12 meses. Onde é que a política da motosserra errou dessa vez? Vamos lá, Milley tá fazendo um ajuste no corte de gastos que tem um efeito na inflação. Então a inflação desacelera, mas é claro que ainda é muito elevada, até porque, se a gente pegar os últimos 12 meses, carrega ainda uma inflação do governo anterior. Mas a inflação, Olivia, ela tem um componente inercial que é muito difícil de tirar. Quando a inflação tá elevada, todo mundo acredita que vai ter mais inflação no próximo mês. E aí o que as pessoas fazem? Se antecipam. Então os empresários falam, opa, vai ter mais inflação, já reajusta o preço agora. Sem contar que também existem mecanismos de indexação. Como você sabe que já vai ter muita inflação, você começa a atrelar um reajuste automático de preço a algum índice de inflação. E isso vai retroalimentando a inflação. Isso a gente percebeu na hiperinflação brasileira. Agora, onde é que é a minha crítica? Eu acredito que a taxa de juros real na Argentina... O que é a taxa de juros real? Você pega a taxa básica de juros e tira a inflação. Só pra dar um exemplo pra audiência. A Selic hoje está em 10,5%. A inflação gira aí na casa de 4,5%. Pouco menos só pra facilitar a conta. Então a gente tá falando de um juro real de 6%, que é exatamente a taxa de juros de um título público atrelado à inflação, que paga juros reais, que é a NTNB. Tesouro e PCA+, gira na casa de 6%. Essa taxa na Argentina, muitas vezes, é negativa. Também, né? Com uma inflação desse tamanho. Exatamente. O juro nominal é elevado, mas a inflação é mais elevada. E aí, o melhor remédio no combate à inflação, é um remédio doloroso, é a taxa de juros elevada. Quando os juros estão elevados, significa que você enxugou liquidez do mercado. E a principal causa inflacionária é a expansão monetária, o excesso de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Eu acredito que a política monetária da Argentina deveria ser mais restritiva. Eu sei que isso tem efeitos na atividade econômica, mas é um mal necessário transitório pra arrumar a casa e depois a Argentina voltar a crescer. Mais ou menos, a receita que deu certo aqui no Brasil. Foi o plano real. Juros muito elevados por um tempo. A Selic chegou a 45% numa inflação de 5%. A gente tá falando aí de um juro real próximo de 40%. Ao mesmo tempo, Fernando Henrique Cardoso, a sua equipe econômica, fazia alguns ajustes do lado do gasto, privatizando, mas também, por outro lado, mantinha alguns benefícios sociais. Conseguiram ali um meio termo, política monetária endurecida, e domamos a inflação, a hiperinflação no Brasil. Eu acho que o Milley poderia se inspirar um pouco no que foi feito na experiência brasileira em 1994. Pega essa, Milley. Obrigada, Gany. Valeu.